O presidente Mário Abdo Benítez chegou às dez e meia da manhã. Ele foi recebido com honras militares, ritual tradicional nas visitas oficiais de chefes de Estado. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente paraguaio no alto da rampa do Palácio do Planalto. Os dois posaram para fotos, cumprimentaram os ministros brasileiros e seguiram para uma reunião reservada. Brasil e Paraguai, além de vizinhos, mantêm importantes relações comerciais. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Em 2018, esse intercâmbio movimentou 4,1 bilhões de dólares. Além disso, o Brasil ainda mantém o segundo maior estoque de investimentos diretos no país vizinho, estimado em cerca de 1 bilhão de dólares. Entre os assuntos tratados pelos dois presidentes, os destaques são a construção de outras pontes ligando os dois países. Itaipub Nacional, que é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, o acordo automotivo bilateral e o combate à criminalidade transnacional. Estamos perfeitamente emanados e podemos fazer o melhor para o Brasil e o Paraguai. Então é dessa forma que eu estou muito feliz, juntamente com os meus ministros, em receber a visita do presidente do Paraguai. A situação da Venezuela também é uma preocupação dos dois presidentes. O mundo requer de lideranças firmes contra a importância do fortalecimento das democracias no mundo. Nem a República Federativa do Brasil nem a República do Paraguai se mantêm indiferentes ante o sofrimento de um povo, como o povo irmão de Venezuela. E hoje é Venezuela, amanhã pode ser qualquer nação. O Paraguai abriga a segunda maior comunidade brasileira no exterior, estimada em cerca de 330 mil pessoas. E uma preocupação dos dois governos é quanto à extradição de brasileiros e paraguaios que cometem crimes em terras vizinhas. O Brasil e nosso governo não dará asilo para terroristas ou qualquer outro bandido escondido aqui no manto de preso ou refugiado político.